Olá pessoal, bom dia. Dentro da nossa vida é como se fosse uma novela. No qual você tem vários papéis, são várias novelas independentes. Por exemplo, se você é uma dentista, um engenheiro, você tem um papel social. Na novela que você trabalha para se estressar. Só que quando chegou em casa você tem outra novela. É novela de felicidade. Você tem papel como mãe, como pai. E você tem papel de mãe, vamos supor, vamos falar de mulher. Você ao mesmo tempo tem papel de esposa, já são 2 papéis diferentes da mesma novela. Ainda você é filha da sua mãe, do seu pai, da nora, então são vários papéis diferentes. Um dia normal, uma vida normal, é muito fácil de tolerar todo mundo. A gente não estraga na felicidade, a gente estraga na dificuldade. Quando vem a prova, não estuda, tudo bem. Uga, uga, todo mundo feliz. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos amar, exercitar, passear. Ah, tudo uma boa. No casamento, estou muito feliz. Está bom? Você já sobreviveu às crises? Você foi educado pela crise? Você se preparou para a crise? Principalmente aquelas crianças com deficiência. A mãe cansa muito. Mas, o pai também tem que ajudar. As 2 pessoas tem que entender que não só você tem o papel de mãe ou pai, você ainda é esposa ou mulher. Tem que cuidar uma ou outra. Principalmente quando o pai e a mãe ficam doentes. Piora, não é? Ah, meu pai está fazendo cirurgia na cabeça, tem câncer. E provavelmente em 6, 8 meses você fica intensamente ligado ao hospital, clínica. Só que você tem que saber que ainda você é mãe ou pai, ainda você é esposa ou esposo. Então, conversa. É uma fase especial. Precisa união, precisa compreensão. Vamos passar juntos. Vamos ver se o nosso amor passa por provas. Você não tem aquela declaração? Na doença, na saúde, na tristeza, na alegria... Não é? É essa hora de prova. Passa a prova. Essa experiência é muito boa. Na dificuldade, na prova você desenvolve as suas virtudes. Se o seu amor só passa água com açúcar, isso não é nada. Você cria uma estufa. Não é? Expanda todas as suas amigas embora para não trair o seu marido. É... Despachar toda a dificuldade para outra pessoa e você está tudo bem. E quando vem a crise, como que faz? Essa hora precisa você unir e compreender. Você tem que saber que tem vários papéis. Mas, cada papel tem peso. Que novela você tem que resolver? A primeira regra é deixar a crise do emprego no emprego. Não trazer para a família. A família já está difícil. E aí você ainda traz coisas de estresse para casa. Ah, seu chefe xingou. Aí você desconta na esposa. Não. Resolve você. Ok? Como resolver? Fazer tratamento, fazer terapia, fazer exercícios, descontos, conversa. Conversa com seus amigos. Não é? Chega em casa para fazer felicidade. Da mesma maneira, seu pai está doente, visitou seu pai, sua mãe, você está triste. Conversa com seus irmãos, seus irmãos. Ah, não tenho. Só tenho marido. Tá. Conversa com seu marido. Um momento só. Não fica ali a melancolia o dia inteiro. Imagina você ficar 3 meses. Ah, sua avó faleceu. Tá bom. Sua mãe faleceu. Tá bom. Se ficar 6 meses lamentando, 8 meses lamentando, provavelmente você está empurrando seu marido para sua amiga. Ah, minha mãezinha morreu uma semana. Tá bom. Ah, minha mãezinha foi embora um mês. Tá bom. Faz isso, vai. Tem razão. Está no luto. Ah, minha mãezinha faz um ano. Aí já é uma questão séria. Depois de um ano, você nem superou isso. Toda vez que seu marido pede carinho ou passear... Não, minha mãezinha não esta aqui. Não vou. Olha, gente. Não é? Você esta estragando o seu casamento. Desculpe que eu fale. É que não é fácil nessas situações. Alguém fica doente. Mas, resolve que seja mais prática. Sai uma novela... Eu tinha um professor que falava francês, alemão, inglês, espanhol e italiano. Ele fazia 5 línguas. E ele fazia assim, olha... Já sou francês. Já começou a falar francês. Aí, quando chegou um momento, ele fazia assim... Espintoite. Começa a falar alemão. Eu achei muito engraçado. São entre papéis. Seu pai esta na cirurgia, vai levar seu pai para o hospital... Está tudo certo? Toma banho, volta, chove em casa, cuida do seu marido. E, amor, como foi o seu dia? Vamos fazer comida? Vamos fazer felicidade. Não vai trazer todas aquelas coisas ao hospital? E seu marido esta cansado também. Não vai ajudar nada. Não é? Seu pai vai morrer? Seu pai esta passando prova. Precisa de força. Toda doença também é uma prova. Mas, é uma prova também. Seu marido também tem que compreender. Seu filho esta com problema. Você esta sofrendo com seu pai, sofrendo com sua filha. Seu marido vai descontar em você, vai ficar nervoso, ficar bravo, que nem um cavalo. Não pode, gente. Você tem que compreender. Essa é a hora mais difícil. Tem que todo mundo me exigir. Eu acho muito admirável quando eu vi um pai que tem 3 filhas de esclerose múltipla. 3 filhas de cadeira de rota. Nossa. Ele comprou um combi, desmontou, colocou 3 filhas dentro. De cadeira de rota inteira dentro. E tirou um por um para fazer hidroterapia. Então, ele trabalha de manhã e à noite. E tem congressos, tem coisas... Fazendo cirurgia, odontologia, dentista, cirurgião dentista. E trabalha à noite para poder... Aí usa tarde para cuidar da filha. Eu acho que esse é um pai herói. Tenho certeza que a mãe também esta participando junto, fazendo outras partes da família, das coisas, cuidando da filha quando ele esta trabalhando. Isso dá um exemplo. A união e a força. Tem outros. O pai quando a criança fica doente, foge. Ai, eu mereço melhor. Como assim? Você não criou seu filho? Não é seu DNA? Tem que cuidar. Não vai fugir. Fugir é fácil. É difícil ver se você consegue enfrentar. Não é? O caminho fácil não é o caminho. O caminho fácil é que nem o peixe morto descendo o rio. Descendo o rio para baixo, nem o peixe morto não é o caminho certo. O caminho certo é treinar, é crescer. Então, a vida... Até o peixe sobe no rio para desovar. Então, quando você supera a dificuldade, seu amor vale muito mais. Na busca, na luta, a gente se ama muito mais. Vale muito mais o amor. Agora, é uma plantinha que não passa nada. Como eu sempre falo, como a alface da estufa não sofre calor, frio, nem o sol... Ele não transmite um DNA forte. A gente, se não passa a dificuldade, a gente não transmite um espírito forte. Como a gente evoluiu? Quando todo mundo vai morrer. Não é? O que sobra? É a nossa alma. Purifica a nossa alma. Como você vai crescer? Como virtudes que a gente leva na alma. Como você ganha essas virtudes sem dificuldade? Não é? Então, é uma prova do seu amor, da sua união. Principalmente quando alguém está doente, você reforça essa compreensão. E cuida dos seus papéis diferentes. Eu lembro que você tem vários papéis e vários novelos diferentes. Ok?